E o governo federal reafirmou a continuidade da política econômica para a retomada do crescimento do país. Após as medidas emergenciais, o foco volta a ser nas reformas para atrair investimentos. Os rumos da economia no Brasil foram discutidos logo cedo em reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros no Alvorada. O homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. E o norte, segundo Paulo Guedes, é continuar preservando vidas e empregos. Com a chegada do novo coronavírus, Guedes afirmou que o governo precisou fazer ajustes na condução da economia para garantir recursos emergenciais à população mais vulnerável. Ele disse ainda que o auxílio a estados e municípios vai continuar, sem desrespeitar o teto de gastos públicos. Se faltasse dinheiro para a saúde para romper o teto, nós até poderíamos romper, mas não é o caso. Tudo que os governadores pediram levaram, ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Senado com o presidente Davi Alcolumbre é bastante generosa. É importante manter a disciplina fiscal. É disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e infração controlada. E a partir de agora, a intenção é prosseguir com as reformas estruturantes para retomar o crescimento do país. Esse ano mesmo nós já voltamos às reformas e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firme no nosso compromisso. A economia vai, vai pegar em ver. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. Nosso programa de concessão, que é muito vigoroso e é muito sofisticado, ele continua andando e no segundo semestre nós vamos ter já leilões para a gente chegar nos 250 bilhões de investimento privado, que é a nossa meta. Para o agronegócio, que tem peso importante na economia do país, a prioridade é garantir o abastecimento e as exportações. Da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros, e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimentos nesse momento.